Não importa qual é a sua renda hoje, não importa qual é a sua condição atual, não importa qual é a sua condição, seja pessoal, social, profissional ou empresarial, você tem que ter essa capacidade de projetar o seu futuro, mesmo que você não saiba como que ele vai acontecer. Eu não sabia, não fazia a menor ideia, mas na minha cabecinha, no meu coração, no meu íntimo, no meu espírito, eu conseguia me visualizar como uma pessoa próspera. Então, faço a pergunta para você, amigo e amiga, será que você consegue se visualizar como uma pessoa próspera, com grana sobrando na conta bancária, com os melhores carros, melhores casas, melhores hotéis, melhores restaurantes, melhores viagens? Se você consegue, parabéns, você está preparado mentalmente para vencer. Se você não consegue, vai ter que mudar a sua mentalidade.